Sabe o que estava rolando nesse vídeo que você acabou de assistir? A reunião do Big 4 do Trash Metal. O Trash surgiu ali no começo da década de 80 e essas quatro bandas que estão tocando juntas, que são o Anthrax, o Megadeth, o Metallica e o Slayer, foram as principais responsáveis não só por criar esse subgênero do rock, mas também para propagar esse som pesado e rápido, essa vertente do Heavy Metal, que é muito inspirada no Speed Metal e até um pouco no Punk Hardcore. Se liga então que hoje eu vou te contar a história dessas quatro bandas que formam o Big 4 logo depois da vinheta. Salve galera, aqui quem fala é o Muri e hoje eu vou te contar a história do Big 4 do Trash Metal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque são quatro bandas, né? Então eu vou contar bem resumidamente, obviamente, a história de cada uma delas para você entender como surgiu o subgênero do Trash Metal e toda a importância que elas trouxeram para esse que é um dos subgêneros mais importantes do Heavy Metal. Antes de começar a assistir o vídeo, lembra de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal do Turn It Up para poder acompanhar esse e todos os nossos outros programas. Bom, começar falando aqui então da banda que é menos popular, digamos assim, que é o One Tracks. Das quatro que a gente vai comentar, com certeza, eles são a que tem menos conhecimento do público geral, digamos assim, aqueles que não são tão fãs do Trash Metal, o que obviamente não é nenhum demérito e não é nenhuma crítica ao som deles. O One Tracks foi formado em 1981 pelo guitarrista Scott Ian e pelo baixista Dan Leuker, que até já deixou a banda, e conseguiu muito sucesso logo no lançamento dos seus três primeiros álbuns. Feast Full of Metal, lançado em 1984, Predator the Disease, lançado em 1985, e Among the Living, lançado em 1987. Eles fizeram bastante sucesso na década de 80, mas a coisa começou a mudar um pouco de figura nos anos 90. Algumas divergências musicais fizeram o One Tracks, demitiu seu vocalista, o Joe Belladonna, e a partir daí os fãs começaram a ficar um pouco afastados da banda, eles mudaram um pouco o jeito de tocar, o peso das músicas também. O responsável pelos vocais agora era John Bush, e a banda não conseguiu emplacar nenhum grande hit ali nos anos 90, não conseguiu fazer nenhum álbum grande. Enfim, eles ficaram naquele limbo, digamos assim, até lançarem um álbum muito bom em 2003. We've Come For You All foi muito bem recebido pelos fãs, e voltou a dar um grande destaque para o One Tracks. O restante da década seguiu meio morno ali, até com o ensaio da volta do Belladonna em 2005, mas que veio acontecer de fato só em 2011. E ter o vocalista original de volta deu muito certo para o One Tracks, eles começaram a ter muita relevância, eles foram indicados para o Grammy de melhor performance de hard rock e heavy metal com a música I Am Alive, e voltaram a fazer turnês com bastante frequência. O último trabalho lançado pela banda foi o disco For All Kings, de 2016, eles voltaram a ser uma banda com bastante relevância, e os fãs do Trash Metal agradecem. Bom, eu não sei exatamente como é que eu começo essa parte, eu não sei se eu falo que o Slayer é ou o Slayer foi uma banda. Oficialmente, o Slayer foi uma banda formada em 81, que fez bastante sucesso com o seu álbum Raining in Blood, de 86. Inclusive, esse disco foi eleito como o mais pesado de todos os tempos, pela revista que rang. E para a gente falar de Slayer, a gente tem que falar de polêmicas. Isso porque a banda já se envolveu em diversas tretas ao longo do tempo, principalmente por conta do conteúdo de suas músicas, que muita gente acha ofensivo. A começar então pela sua música de maior sucesso, que é Angel of Death. Ela conta a história do médico alemão Josef Mengele, que na época do nazismo, ele fazia experimentos completamente desumanos com os prisioneiros da guerra. E aí ele ganhou esse apelido de O Anjo da Morte. Então a música conta as histórias dessas experiências que ele fazia, e todo o horror que era na Segunda Guerra Mundial, principalmente com essa tortura que era feita com os prisioneiros pelos nazistas. E o satanismo também é um tema que costuma causar na carreira dos caras. Isso porque eles falam bastante sobre essa religião em suas músicas, eles detalham alguns tipos de rituais satânicos, inclusive foram até processados pelos pais de uma jovem que foi assassinada, ao que tudo indica, em um ritual satânico. Eles disseram que nada disso teria acontecido se os caras que fizeram isso com ela não tivessem sido influenciados pelas músicas do Slayer. E tudo isso acontece por uma grande falta de interpretação dos acusadores. Os temas das músicas do Slayer são pesados mesmo, eles são realmente feitos pra chocar, o que não significa que eles compactuam com o que eles estão cantando. Existe uma grande diferença entre você contar uma história e fazer parte dela. E os membros da banda já deixaram isso muito claro, muitas vezes em várias entrevistas que eles dão, falando sobre o tema e colocando seu posicionamento como uma banda que tá contando uma história. Enfim, eu comecei falando do Slayer sem saber tratar se é uma banda que ainda existe ou se é uma banda que terminou. Tudo isso porque em 2019 eles fizeram uma turnê que, segundo os caras, foi a sua turnê de despedida, passou por diversos países, inclusive aqui no Brasil fez alguns shows. E ao que tudo indica, a banda realmente encerrou suas atividades. Há quem aposte que a banda ainda tem bastante lenha pra queimar e que fatalmente eles vão voltar a se reunir. Só que também tem outro lado de a galera falando que não, a banda acabou mesmo. Até porque a banda já contou com a saída do Dave Lombardo, que é o baterista original, e a morte do guitarrista Jeff Hanneman, que era um dos membros fundadores ali em 2013. Então eles acham que foi um jeito bom de encerrar as atividades do grupo agora. E você, o que você acha? Você acha que o Slayer é? O Slayer foi. Eu, particularmente, torço pros caras continuarem na ativa. Bom, então agora chegou a hora de eu falar da banda mais popular do Big Four. Certamente o Metallica é a banda mais endeusada do Trash Metal, e com certeza eles foram responsáveis por trazer milhões de fãs pra esse subgênero. A banda, que foi formada também em 81, já começou fazendo bastante sucesso desde o seu primeiro lançamento, o álbum Kill The Mall, em 83. E durante seus 40 anos de estrada, a banda já empacou diversos álbuns, que acabaram se tornando alguns dos mais importantes da história do rock. O disco Master of Puppets, lançado em 86, que pra muitos é considerado a obra-prima do Metallica, inclusive por mim. O álbum Injustice For All, de 88. O controverso Metallica, de 1991, também conhecido como Black Album, onde a banda foi acusada de trazer um som muito mais leve, tentando atingir ali o mainstream. O polêmico St. Anger, de 2003, que apesar de ter feito muito sucesso com os fãs, tem muita treta de bastidor. Até agora, em 2016, com seu último lançamento, o ótimo álbum Hardware to Self-Destruct. Essa geografia pesada, cheia de músicas estupidamente maravilhosas, renderam ao Metallica a primeira posição entre as bandas de metal que mais venderam. São 200 milhões de cópias espalhadas pelo mundo. Mas pra isso, eles precisaram adaptar um pouco o seu som, deixar um pouco mais atraente pra tocar nas rádios. E por isso, muitos fãs mais hardcore acusam o Metallica de ser vendido, se venderam pro sistema, aquele blá 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 todo, que não leva pra lugar nenhum. E além dessa polêmica com os fãs, o Metallica já passou por diversos momentos, digamos, instáveis na carreira do grupo. Começando pela demissão do guitarrista Dave Mustaine, lá atrás, em 82, a morte do baixista Cliff Burton, num acidente trágico com o ônibus da banda, e as várias internações na reabilitação do guitarrista e vocalista James Hetfield, que ajudaram a criar um clima de instabilidade pra banda. Mesmo assim, o Metallica já se provou ser muito acima de todos esses problemas e conseguiu feitos completamente únicos nessa hora do rock. Uma banda com um som tão pesado e que consegue conversar com fãs de todos os gêneros e subgêneros do rock, pra mim, tem que ser considerada como o maior nome do metal. Eu digo isso com muito respeito a todas as outras bandas de metal, é claro, eu curto muitas bandas de metal, inclusive o Black Sabbath, que tá aqui na minha camiseta, o Iron Maiden, o Slipknot, o System, enfim, mas a história do Metallica, pra mim, é muito foda. Por fim, então, falar agora do caçula do Big Four, que é o Megadeth. A banda foi formada em 83 pelo David Mustaine, justamente após a sua conturbada saída do Metallica. E ele mesmo já falou várias vezes que, num primeiro momento, ele criou a banda pra rivalizar com o seu antigo grupo, uma tentativa meio bizarra de vingança. Atualmente, ele mesmo fala que isso é coisa do passado, que não tem nada a ver mais, que ele já se reconciliou com os caras do Metallica, enfim, mas a origem é essa. O Megadeth começou a fazer um certo sucesso ali nos anos 80, mas foi na década de 90 que veio devido reconhecimento pra eles como uma das maiores bandas do metal. Foram vários lançamentos de destaque a partir dali, começando pelo Rust in Peace em 90, passando pelo Countdown to Extinction, Euthanasia até o Cryptic Writings. E assim como seu líder, o Megadeth tem um caminho bastante conturbado, cheio de reviravoltas, umas mudanças repentinas, começando pelo tanto de ex-integrante que a banda tem, já são mais de 20, e você tava pensando que o de Purple tinha muita formação diferente, né? Geralmente, os caras saiam por conta de treta com o David Mustaine, que tem um comportamento ali completamente instável. Ele não gosta que tenham adictos, né? Ou seja, viciados em sua banda, mas ele mesmo já teve muitos problemas com vício em drogas, bebida... Enfim, é uma treta bem grande ali o Megadeth. Além disso, alguns problemas de saúde já causaram um pouco na vida dele. Ele chegou a dizer que o Megadeth tava encerrando as atividades ali em 2002 por conta de uma lesão no braço esquerdo, que ele conseguiu tratar e voltou depois com o grupo. E em 2019 ele descobriu um câncer ali na garganta, que ele já conseguiu tratar, felizmente tá tudo bem com ele agora, mas fizeram com que a banda tivesse alguns períodos ali um pouco out, digamos assim, né? Um pouco fora dos palcos, sem gravar nada. Foram muitos anos de polêmicas com essas várias trocas, essas várias tretas, tudo que foi rolando, mas o Megadeth tem guardado o seu lugar de destaque no Trash Metal. Isso com muita justiça, porque o som que eles fazem é completamente único e muito, muito pesado. Bom, então como essas quatro bandas foram as precursoras e as que ajudaram a trilhar todo o caminho ali do Trash Metal, eles ganharam o título de Big Four. Uma justa homenagem pra todos esses caras que ajudaram a criar esse subgênero que conquistou milhões e milhões de fãs ao redor do mundo. Pra celebrar, o Big Four resolveu fazer uma turnê juntos, passando ali por alguns países do leste europeu em 2010, acompanhando o Sony Sphere Festival, que é itinerante e passa por diversos países. O primeiro show foi em Varsóvia, na Polônia, e o último em Istambul, na Turquia. Na parada em Sófia, ali na Bulgária, uma grande surpresa, né? No final do show do Metallica, as quatro bandas se reuniram no palco, não foram todos os integrantes que foram tocar, mas eles fizeram uma jam session com a música Am I Evil, do Diamond Head. Foi um momento completamente histórico, até porque foi a primeira vez que o Hatchfield e o Dave Mustaine dividiram o palco depois da expulsão dele do Metallica, mas muito mais que isso, né? Porque trouxe todos esses músicos que têm um som muito pesado, completamente único, celebrando ali um dos gêneros mais fodas do Heavy Metal, todo mundo tocando a mesma música, enfim. É maravilhoso de assistir, eu fico todo arrepiado só de lembrar, porque realmente é daqueles momentos que ficam marcados pra sempre na história do Rock'n'Roll. E aí, se curtiu conhecer um pouco mais a história do Big Four ali, do Thrash Metal, é claro que eu trouxe uma versão muito resumida da história de cada uma das bandas, pro vídeo não ficar tão longo assim também, mas eles têm muita história da hora, todas eles, então se você curte, se você quer saber alguma, comenta aqui embaixo que eu volto pra fazer um vídeo. Lembra também de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal do Teneram, para poder acompanhar esse e todos os nossos outros programas. Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui, eu sou o Muri e até a próxima.